Olha, boa noite, Lourival. Um sucesso absoluto. Você viu a quantidade de gente que tinha dentro do ginásio. Todos os jogos tinham bastante gente. Na semifinal foi algo fantástico. Nessa final, grandes jogos. Olha, eu fiquei muito satisfeito e já está prometido para o ano que vem. A prefeita falou na palavra dela que no ano que vem tem a quinta edição. Nós estamos aí para fazer essa organização sempre com respeito, seriedade e com credibilidade. Parabéns pela organização. E obrigado pela cobertura que o show do esporte tem dado sempre nos eventos esportivos. Chegou por ali o Joãozinho, já fez o corte. Chegou o Dezão, já fez ali para o Dezinho. Ele tentou fazer a jogada, o João foi lá, bateu no gol. Dezão, gol!